Oi gente bonita, meu nome é Letícia Tavares, eu sou treinadora e restauradora de mulheres. Nós precisamos ser restauradas para poder viver o propósito original de Deus para as nossas vidas. Ser restaurada é um caminho, aonde começa com instrução, pai para conhecimento e buscamos sabedoria. Mas tem um grupo de pessoas das quais eu quero falar com vocês, que está lá em João capítulo 7, que elas pararam na informação, não foram buscar instrução. E elas pararam na informação e elas falavam daquilo que elas escutavam, daquilo que elas viam, mas que não tinha conhecimento nenhum do que elas andavam falando. Estavam falando que Jesus era da Galileia, que Jesus não tinha ensino, que Jesus era um endemoniado. Outras pessoas com um pouco mais de instrução estavam falando que ele era o Messias, que ele é um profeta. Mas aqueles que tinham sabedoria, sabiam que ele era o enviado de Deus, sabiam que ele era o Cristo. Qual categoria você se encontra? Nas que fala do que ouve, mas não tem conhecimento nenhum? Parou na informação? Parou na instrução? Tem buscado sabedoria? Tu tem que percorrer esses caminhos na sua vida, para que você possa viver aquela vontade boa, perfeita e agradável que Deus tem para ti, que Deus tem para mim, que Deus tem para a tua família. Tu tens que buscar isso mais do que o ouro, do que a prata. Não pare e não fale das informações que tu escuta. Essa geração parece a geração que estava ali falando de Jesus. Tem a internet e fala do que não conhece, fala do que não sabe, critique e julga por aquilo que vê no timeline, que vê numa rede social. Reduz as pessoas, fere as pessoas, mas sabe, as pessoas só dão o que tem. Se alguém está fazendo isso contigo, segue o exemplo de Jesus. Não para aí. Jesus não parou. Jesus não ficou ferido e desistido, porque estavam falando que ele era um endemoniado, um inculto. Jesus não parou aí. Jesus seguiu o propósito dele. Jesus também não ficou achando que ele deveria assumir o reino, porque em João capítulo 5 e 6, nós vemos que eles queriam fazer dele rei. Eles disseram, não, não chegou a minha hora. Ele sabia exatamente o propósito dele para aquele tempo. Ele estava vivendo o propósito dele naquele tempo. E nem as críticas e nem os elogios tiraram ele do caminho. Siga o caminho. Por mais difícil que seja, não entre nessas rodas de escarnecedores. Por mais difícil que seja, não ceda a falar daquilo que tu não sabe. Se não for para abrir a boca para edificar, não abra. Se não for para corrigir e para amar, não abra. Só corrija se tu tem informação, instrução. Isto já percorreu um caminho mais largo do que aquela outra pessoa que tu está achando que tu deve corrigir. Gente, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos falar daquilo que nós sabemos. Jesus, no capítulo 7, chegou ali para ensinar, para dar instrução, para dar direção, para dar destino. Mas teve um monte de gente que ficou parado na informação. Que não quis percorrer o caminho e pagar o preço para buscar a instrução, o ensino e a sabedoria. Sabe, a tua vida vai mudar quando tu decidires percorrer esse caminho. Informação não muda as nossas vidas. A informação e o excesso da informação nos traz muitos motivos para nós começarmos a desistir do caminho. A duvidar. A duvidarmos de nós mesmos. A duvidarmos das pessoas. A duvidarmos do amor de Deus. A duvidarmos da bondade de Deus. Mas a instrução, o conhecimento e a sabedoria, eles nos levam além. Eles nos revelam Jesus. Eles nos colocam no próximo patamar. Qual o grupo de pessoas que tu quer pertencer? Aquela que para na informação e sai falando o que não sabe? E sai criticando e sai julgando? E não quer ser curada? Ou tu quer ir para o lugar da informação que vai te levar à sabedoria? Que é o lugar onde tu vai ser curada? Um lugar onde tu vai ter bons olhos para as pessoas e vai entender. Que aquelas pessoas que estão apontando o dedo, que estão jogando as pedras, que estão mentindo, que estão criticando, que estão difamando, elas só estão dando aquilo que elas têm. Elas estão ferindo porque elas estão feridas. Mas nós fomos chamadas para curar. Nós não fomos chamadas para ferir. Se tu quer viver o propósito original de Deus, se tu ainda não tem revelação completa daquilo que tu tens que fazer, ou como tu tens que fazer, comece a buscar instrução. Eu tenho certeza que Ele vai te dar sabedoria. Ore por sabedoria. A Bíblia diz que aquele que ora por sabedoria, Deus livremente concederia. Pague o preço. Se junte com pessoas que já estão em um nível superior ao teu, vá fazer cursos, vá estudar, vai ler livros, vai ler a Bíblia, vai orar. Se tu quer que a tua vida seja mudada, tu tem que renovar a tua mente. E a renovação da mente não é assim. Não é uma mágica, não é um misticismo. É um processo. Que a gente submete a nossa mente, primeiramente e antes de tudo, ao ensino da Palavra de Deus. Ao nosso relacionamento com Ele. E depois nós vamos somando conhecimento, conhecimento, conhecimento. E Deus, à medida que nós buscamos isso, e que nós alcançamos isso, Ele vai nos dando sabedoria. Que é pra nós usarmos o conhecimento em direção ao propósito. Então, se tu não tem clareza do propósito ainda, comece a buscar conhecimento. Comece a buscar mais instrução. Comece a orar por sabedoria. Ele vai te conduzir em lugares onde tu vai viver o teu propósito. As ferramentas podem ser muitas. Porque o teu trabalho não é o teu propósito. O teu trabalho é uma ferramenta. Mas tu pode fazer a diferença. Tu não precisa participar do grupo. Daqueles que falam o que não sabem. Que criticam sem conhecer. Tu pode ser uma mulher. Que faz a diferença. Que leva a cura. Não sente na roda dos escarnecedores. Não sente na roda dos escarnecedores. Procure informação. Procure instrução. Procure conhecimento. Procure sabedoria. Não te contente com a informação. Que Deus te abençoe.